Fala! Galera, não, eu sou o Matias Cancrap, mas eu estou em react hoje. React, o canal Emegahap novamente. Dono da Folha Animes, um especial de 300k do canal da Emegahap. Então, vamos lá, sem mais delongas. Um, dois, três, já! Um, dois, três, já! Heróis vão se arrepender, não vou dar meu suco sério por ter pena de você. Se a ira me corromper, não tem mais o que fazer. Seu golpe eu vou reverter, em dobro como fogaldeiro. Big Bang nesses vermes, irá se sentir com um flash. Meu poder você reconhece, mais frio que um Iceberg. Ser vilão é minha escolha, então que sua morte ocorra. E quando escutar o Katsu, que sua vida exploda. Seu nome tá na folha, e a causa é assustadora. Queimando com a materaz, eu só quero que o L sofra. Lenda, eu sou o Titibuca, e a mais rara, a banca, e a mais rara, a banca, e a mago igual a Asta Senpai, e a date dos cardinais, e a fúria me tomou. Meu ideal mudou, mas não, não, eu sou metade do. É o Ratbi no flow, Raikman, Geek, ou M. Dados, ex-caminhos, eu sou. Tipo o céu ou mais de imburbios, usando o Hakai. Neste gol de imperador, te para com Beliawai. Todoroki ou Bakugou, sempre à frente dos demais. Apago a individualidade, tiro a habilidade daqueles que forem rivais. Mandando os titãs pro submundo ou não, voando na caça com a respiração. Eleve seu cósmico e sinta queimara emergindo na alma e no seu coração. Seu sexto sentido me dá direção, que eu alcance o topo da concelação. Eu sou a nova geração. Quem é o dono da folha, o rei de Konoha. Não é o sasco, é o gentio da raposa. Herdando a chama, a força e a glória toda do alma. É o riso com o Kidorã. Acabou! Então tá aí, né? O especial de 300k do MHRap. Dono da folha. Muito boa. E muito bom o rap. Então deixa esse like. Compartilha se inscreve com o canal, que é muito potência de fazer isso. O link do vídeo vai estar na descrição. Vai lá, confere. E até o próximo vídeo.